Melhores fãs do mundo. Hoje a gente vai fazer a melhor trollagem do mundo. Conta logo o que você quer fazer, a gente tá ansiosa. É o seguinte, eu convoquei aqui o meu exército de amigas pra gente conseguir pegar um álbum da Copa do Mundo do meu irmão, que ele tanto ama, e completar ele usando só as figurinhas do Lucas Neto. Hoje é genial, mandou muito. Adorei também, vamos. Não, gente, isso vai dar ruim. O Lucas vai ficar muito bravo com você, tá? Gente, esse álbum é a vida do Lucas, é mais importante do que eu, tá? E você gosta disso? Tá achando maneiro, perdeu o bop pro álbum agora. E aí, princesa, tá com a gente ou não? Tô, né, não tem opção. A gente só tem um problema. Como a gente vai conseguir pegar esse álbum? O Lucas anda com ele o dia inteiro, vai até no banheiro com o álbum. Bora! Tem gente querendo usar o banheiro também. Tem gente querendo usar o banheiro também. Ei, calma aí. Não tem que ir embora, hein, Lucas. O que você tá fazendo aí? Cocô. Um álbum? Olha só, meninas, é o seguinte. O único momento que o Lucas fica sem o álbum dele é quando ele tá jogando Minecraft. Então eu vou me esconder aqui no quarto dos meninos e vocês vão chamar o Lucas pra jogar. Boa sorte na missão de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o grande momento. Vem uma Legend, vem uma Legend, vem uma Legend, vem uma Legend. Por favor. Não! Não veio nenhuma. E as figurinhas estão acabando. Vem uma Legend, por favor. Esse aqui tá pesadinho, hein? Segundo a minha balança, tá com 37 gramas. Tem uma Legend aqui, com certeza. Tem uma Legend, tem uma Legend, tem uma Legend. E aí, Lucas? Oi. Tudo bem? Não, não tem nada de bem, porque eu não consigo encontrar uma figurinha Legend. Todo mundo que faz vídeo pro YouTube consegue. Eu abro 37 milhões de pacotinhos de figurinha e não vem nenhuma figurinha Legend. Que pena, né? E assim, você não tá cansado de abrir figurinha? Você não quer ir lá jogar com a gente no computador? A gente vai gravar uma Gameplay, olha. E aí, ela dá muita visualização. É verdade? Nada disso. Eu estou em busca da minha figurinha Legend. Olha, eu posso até te dar um X-Burgui carne e queijo pra você gravar a sua Gameplay. Você joga, comendo, vai ser uma delícia. Então, olha, eu te dou um beijo se você for gravar com a gente. Ó, irrelevável. Não tem como. Agora sim, que nojo! Ah, Lucas, que paciência. É, olha, Lucas. Você pode abrir figurinha enquanto joga. É, verdade. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu preciso encontrar uma figurinha Legend ainda antes de acabar o vídeo. Ai, é... Sabe por que você não quer jogar com a gente, Lucas? Porque você é ruim. Você sabe que vai perder pra gente. Exatamente. Eu já derrotei ele no jogo, tá? Ele não pode falar. Eu jogo muito bem no computador. Eu só não quero ir lá jogar agora porque estou abrindo figurinhas. Mas vocês estão fazendo a psicologia reversa. Porque aí eu fico irritado e acabo indo lá jogar. Não, é verdade. Tem certeza? A gente quer que você prove que você joga muito bem. Às vezes você só é ruim mesmo. Eu acho que as meninas são muito melhores do que você. Eu também acho. Muito, muito. Chega! As meninas são melhores do que eu. Sei lá. Vou abrir o último pacotinho aqui e vou provar pra vocês... Não veio nenhuma Legend! Tá vendo? Vou provar pra vocês que eu sou o melhor jogador de videogame e de computador do mundo. Vamos ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Nossa! Vou mostrar pra vocês que eu consigo sobreviver... Aham! No modo sobrevivência aqui no Minecraft de noite e sem item nenhum. Ó! É, você é muito bom! Explode! Ai, cuidado! Vai explodir, vai explodir! Matei o zumbi, viu? É! Você é muito bom! Olha! Olha! Outra aqui! Calma, corre, calma! Calma, corre, Lucas! Olha ali! Ai, 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 ai! Olha aqui, Lucas! Olha ali! Olha ali! Tem maranhão aqui! Cuidado! Eu tenho medo de aranha! Vai, vai! Vai, vai! Você consegue! Toma! Vai explodir, vai explodir! Ai! Tô sem vida! Ai! Calma! Vai, vai! Isso! Isso! Calma! Tô vivo, tô vivo! É? Tô com pouco sangue, eu preciso comer! Ai, tem um arco e flecha ali, ó! Boa! Cuidado, hein! Boa, Lucas! Presta atenção, vai! Não olha pro lado! Pega eles! Cuidado! Não podem acertar nenhuma flecha! Se eles acertarem uma flecha, eu morro! Acho que você é melhor comente, amor! Se eles acertarem uma flecha, eu morro, meninas! Preciso correr! Nossa, eu tô com três corações de vida só! Ai, 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 um creeper aqui, um creeper! Corre, corre, corre! Olha só, meninas, vamos nessa! A gente não tem muito tempo, por isso a gente precisa trollar o álbum do Lucas e o Conto End. Tá, tá bom! Bora! Bora! Ai, quero ver a cara dele! Ai, isso vai ser demais! Tá, tá muito bonito agora! Tá mesmo! Essa arma aqui é muito ruim, meninas! Olha isso! Ai! Nossa, eu morri! Viram? Eu nem vi como é que eu morri! Ué? Cadê as meninas? Eu nem vi como é que eu morri! Ai, olha! Essa é muito boa! Gente, essa é brilhante! Nossa, velho! Essa é rara, hein? Foi demais! Olha isso não tá me cheirando bem tem alguma coisa estranha acontecendo O que vocês estão fazendo Surpresa Aqui irmão a gente só deixou seu álbum mais bonito Não não o que vocês fizeram com meu álbum Vocês 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 estragaram meu álbum olha isso ele tá todo zoado Espera ai Esse aqui sou eu Exatamente São todas as suas figurinhas Você deve estar muito bravo agora meu irmão Na verdade Não Eu adorei Que ideia genial Completar Um álbum de figurinhas da copa do mundo Só com figurinhas do Lucas Neto Olha isso tá incrível Deve valer um prêmio muito legal esse álbum Obrigado meninas Adorei o plano de vocês valeu Amei É parece que essa trollagem não funcionou né Giovana Pera ai a gente passou esse tempo todo colando figurinha à toa Giovana Calma gente tá Eu não sabia que o Lucas ia gostar Ai 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 Legenda por Sônia Ruberti